Beleza galera, já tiveram um problema com sonda lambda e trocar 5 vezes a mesma sonda né? É um carro que chegou aqui pra gente, um Peugeot, um defeito aí muito estranho. A gente acabou descobrindo o que estava acontecendo e eu vou mostrar pra vocês como diagnosticar um defeito desse. A pessoa troca a sonda diversas vezes e não dá a leitura correta. Beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse é o carro que eu falei pra vocês, é um Peugeot 1.4 né? E já tinham trocado várias vezes a sonda, como eu falei, a sonda é essa daqui galera, a sonda que estava aí no lugar né? O que que está queimado nessa sonda aqui? O aquecimento da sonda. Já trocaram 5 sondas pessoal, 5! E a sonda continua não funcionando. Eu coloquei uma outra aqui pra testar, já vou aqui mostrar e vou explicar um pouquinho pra vocês. Aqui a gente pegou uma sonda de um outro carro, que também serve aqui, é uma sonda planar tá pessoal? Esse modelinho desse carro aqui é planar tá? Ele funciona com um sinal de aquecimento nesses dois filtros, como eu falei pra vocês. Pra que que tem o aquecimento da sonda né? Se vira a chave ela já aquece e já começa a funcionar. A sonda só começa a funcionar se ela estiver aquecida tá? Então esse modelo de sonda aqui, ele funciona com sinal PWM, de acordo com a demanda. Se a sonda precisa de mais aquecimento, ele vai mandar um pulso maior né? Com mais tempo. E precisando de menos, o próprio escapamento vai esquentando, ele vai mandando menos pulso pra mexer com aquecimento e usar o próprio a temperatura do escapamento pra aquecer ela tá? Então a partir do momento que você vira a chave, ela já tá aquecendo. Imagina, quinta sonda e tá estragado. O que que a gente encontrou aqui galera? Chicote invertido. O chicote da sonda aqui pessoal, tava invertido, vocês tão vendo aqui ó. A gente colocou até uns papéis aqui pra marcar o que que é sinal, o que que não é. Pra gente seguir o esquema elétrico e fazer a ligação. Vocês podem ver que tem emendas aqui ó. Tá? Essas duas aqui foi o que fiz só pra gente testar. Essas duas aqui é o que estava aí já no carro. E o que que a gente encontrou pessoal? Invertido o sinal da sonda. E uma outra coisa galera, a sonda não oscila. Eu vou dar partida, eu tô com o scanner ligado aqui. E mesmo eu ligando aqui perfeitamente, o sinal da sonda é o fio preto e o sinal, é o terra da sonda, do sinal da sonda é o fio cinza. Tá pessoal? Só que como essa sonda aqui ó, é diferente o chicote que vocês podem ver aqui ó. Tá vendo ó. Olha aí a diferença ó. Tá vendo? Começa com cinza e vai pro preto. E a sonda original vai pro preto e depois pro cinza. Pra gente fazer a ligação perfeita, eu dei uma invertidinha aqui ó. Tá vendo ó. No fio pra fazer a ligação correta, né. Então eu já coloquei na posição correta através desse fio pra gente usar essa sonda como teste, né. Isso aqui a gente tá usando essa sonda como teste. É uma sonda da linha GM, mas funciona aí, é uma sonda planar e funciona perfeitamente no carro. Que muda apenas o conector. Então eu fiz a ligação correta aqui, né. Peguei o sinal da sonda do fio preto e fiz a ligação correta aqui no plugue pra mandar a informação pro módulo. Tá pessoal? Então vocês podem ver aqui ó. Tá invertidinho, tá. Mas não tem problema. Tá ligado agora, tá ligado tudo certo. Mas mesmo assim a sonda não faz a oscilação galera. Eu vou dar partida e vocês vão ver aqui. Motor em funcionamento. Já verificamos todo o chicote que chega até o módulo. Não está interrompido o fio. É uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar quando não há um sinal. Ainda mais que a gente já tem essa proposta e o cliente ter trocado já 5 vezes a sonda e não resolver o problema, né. Então vamos lá pessoal. Lichamos o carro funcionando aqui e a gente vai ver ó. Que a sonda não oscila, né. A sonda tem que oscilar de 0,50 até 950 milivolts. É menos de 1 volt, né. Em cima, quando o sinal está aqui, 950 milivolts. Mistura rica e para baixo mistura pobre. Então ela tem que oscilar o tempo inteiro. Ela não oscila galera. O motor daqui a pouco começa a variar, mexer em marcha lenta. Porque não tem uma resposta nem da aceleração. Eu posso acelerar, não muda nada. E nem em marcha lenta a sonda. A gente vê que tem uma mudança bem pequenininha no sinal. Mas na verdade ela fica o tempo inteiro no meio. É como se a sonda estivesse desligada. Nesse caso, tá. Esse carro aqui, se você desligar a chave e ligar, você vai ver que a sonda vai ficar em torno de 0,45 milivolts. É onde está dando aqui, pessoal. Então eu tenho um simulador aqui. Eu já vou explicar um pouquinho para você. Eu vou desligar o carro aqui e eu vou mostrar para vocês. Aqui pessoal, essa ferramenta é muito legal. Ela é da Kiteast, tá. E ela é um teste. Você pode pegar o sinal da sonda. Se eu clicar aqui, a gente pode verificar o sinal da sonda. Você vai ver a oscilação. A oscilação que a gente deve ver aqui no scanner, ela também mostra aqui. E se eu clicar aqui em simulação, eu posso emitir um sinal, tá. Dessa ponta aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, eu consigo emitir um sinal para o sistema de gestão eletrônica. E a gente consegue verificar através do scanner. Então eu consigo emitir um sinal aqui e verificar se está chegando até o módulo e se o módulo está informando para mim que está chegando esse sinal. Então como não há uma oscilação nenhuma, nem acelerando, nem tudo está sempre sem sinal, eu vou injetar um sinal aqui e já vou mostrar para vocês. Eu vou emitir um sinal no fio preto, tá. Que é o sinal da sonda, que está invertido aqui. Vai estar aqui nessa pontinha aqui, tá. Eu vou encaixar aqui, ó. E vocês vão ver. Pessoal, eu emiti um sinal aqui no fio preto, né. Como eu falei para vocês, está invertido aqui nesse fiozinho aqui, né. Por conta do chicote. Encaixei aqui, ó. E já emiti um sinal, ó. Olha como já abaixou, né. Olha só que legal. Vou pôr um do lado do outro para vocês entenderem, ó. Através desse botão aqui, ó. Eu posso diminuir e aumentar, galera. Tá vendo, ó. Olha a sonda oscilando lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Olha lá. Eu estou fazendo a oscilação da sonda, galera. Aqui tem três escalas, né. Como vocês podem ver, tem a vermelha, a amarela e a verde. Quando eu mudo aqui, eu aperto esse botão, eu mudo a escala. Então, aqui, ó. É de zero a um volts, né. Então, para baixo de um volts é milivolts. Daqui eu tenho de zero a cinco volts. E aqui, pessoal, eu tenho de zero a quinze volts, tá. Então, como eu estou na escala verde, eu estou mexendo com milivolts. Então, eu consigo mexer ali no sinal da sonda, ó. Estou conseguindo mexer para a mistura rica e para a mistura pobre, ó. O que isso quer me dizer, galera? Que o módulo está recebendo o sinal. O chicote não está tendo nenhuma interferência. E o módulo não está com defeito na parte do sinal que a sonda emite. Então, toda vez que eu movimentar aqui, eu consigo já mexer e verificar isso, ó. Tá vendo, ó. Não há interferência de outra coisa, a não ser o meu sinal aqui. Então, por que a sonda não funciona? Se há uma oscilação, eu estou usando uma outra sonda e continua não funcionando a sonda. A gente dá partida, o carro fica travado a sonda. A gente já fez outros testes que devem ser sempre feitos aí, tá. Quando você encaixa uma sonda, que é jogar um pouco de ar comprimido aqui através do compressor para ver se a sonda dá uma oscilada. E também você pode dar uma espirradinha no descarbonizante ali na TBI para ver se a sonda dá mistura rica. Se eu injeto o ar aqui, tem que dar mistura pobre. Se eu injeto um pouquinho de descarbonizante, tem que dar mistura rica. Só que a sonda não oscilava em nada, galera. Então, é um dos primeiros testes para saber se a sonda está funcionando, né. Não estava, já estava aquecimento queimado e o sinal também não oscilava. Coloquei essa daqui, fiz a mesma coisa, fiz as ligações aqui corretas, fiz esse teste e também não oscilava. Como vocês podem ver, através desse simulador que a gente tem, a gente conseguiu verificar que o sinal consegue funcionar perfeitamente. Então, a sonda não está emitindo esse sinal. Mas como uma sonda nova não está emitindo sinal? A gente tem que verificar outras coisas, pessoal. A gente tem que verificar se está chegando aterramento no sinal da sonda, que é o fio cinza, tá. Então, é uma ferramenta muito boa. A gente já verificou aqui com ela que está tudo perfeito na parte do sinal. Mas a gente precisa verificar se há aterramento aqui na sonda, da parte não do aquecimento da sonda, tá, pessoal, mas sim da parte do sinal da sonda, que são os dois fios aqui que eu falei. O fio cinza é o negativo e o fio preto, sinal. Então, aqui tem que chegar um sinal negativo, não chega. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Vou mostrar para vocês, eu já sei o defeito do carro, mas eu vou mostrar para vocês que quando eu aplico um sinal de terra, quando eu faço um aterramento nesse sinal do módulo, a gente consegue ver que a sonda funciona perfeitamente. Eu já vou mostrar isso aí para vocês. E aqui eu vou mudar a escala, galera. Vou pôr aqui, aí vocês vão ver também aqui, ó, o movimento da sonda através do scanner e daqui. Isso aqui é uma ferramentinha top, galera. Tem lá na loja do mecânico, a gente pegou lá. Vocês vão pegar com preço muito bom usando o nosso cupom de desconto. Vou deixar aí na tela o código dessa ferramenta. E o nosso cupom de desconto, loja do mecânico, tem preço legal para esse daqui. E, galera, fica esperto porque tem vários modelos. Eu vou deixar o código aí na tela para você comprar o correto, que é idêntica a essa daqui. E esse cupom de desconto serve para qualquer ferramenta que você comprar na loja do mecânico, tá? Então não é só para essa ferramenta o nosso cupom de desconto. Você pode comprar qualquer ferramenta, vai pegar com desconto legal. Mas eu vou deixar aí na tela o código para vocês dessa ferramentinha top. Vou fazer o aterramento aqui e vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, eu fiz um terra para aterrar o sinal da sonda. A sonda precisa desse terra para o sinal ser gerado. Então, se não tiver aterramento na sonda, no fio cinza, o sinal da sonda não é gerado. Coloquei agora para a gente ver o sinal através do scanner e através do aparelhinho aqui. Olha lá a sonda oscilando, galera. Só de eu fazer o aterramento, a gente já, olha lá, fiz um terra direto, coloquei aqui no fio, fiz o aterramento da sonda, funciona. E você vai perguntar assim, Ricardo, você verificou o chicote? Sai um aterramento de lá e chega até aqui? Tem sinal? Tem, galera, tem. Tem um sinal. Tem um sinal, o fio não está interrompido. Só que o sinal do terra, galera, oscila. Tem hora que está dando aterramento perfeito, tem hora que o sinal some. E quando você liga o chicote aqui, o sinal desaparece. Então, se eu desplugar o chicote aqui, tem sinal. Se eu plugar o chicote, não tem sinal. Fiz o aterramento direto, olha lá, como vocês podem ver, no fio cinza. E olha lá a sonda funcionando perfeitamente. Se eu desligar esse aterramento, vou desligar aqui, a sonda trava no meio na hora. Já travou, está vendo o sinal vindo lá já travado? Está vendo? 0,43 volts. Vou ligar aqui, e pode ver que o meu aparelhinho aqui, eu coloquei para pegar o sinal. Pode ver que ele ficou aqui em torno do que eu falei para vocês. 0,40 milivolts, né? 0,4 milivolts. Olha lá, vou ligar novamente. Fiz o aterramento, a sonda já começa a funcionar, galera. Então, qual é o defeito aqui? É o módulo, não é chicote, galera. É o módulo. O módulo não manda um aterramento perfeito para a sonda, e a sonda não funciona. É por isso que trocaram aí, diversas vezes, essa sonda. Agora eu desligamos, pessoal. Provavelmente foi o desespero aí que fizeram inverter o fio, e por conta disso, alterou aí a leitura da sonda. A sonda trabalhou mal, alguma coisa do tipo, porque ela não estava funcionando, né? Recebeu um sinal que não podia, e acabou queimando ali o aquecimento. E aí, isso gera mais código de defeito, deixa a pessoa mais doida. Então, a gente verificou todo o chicote, que é importantíssimo verificar. Ver se um sinal não está cruzando com o outro, né? Pode estar um fio encostando no outro. Você sempre tem que verificar. E aqui, pessoal, dá para ver que o módulo já foi mexido, tá, galera? Então, provavelmente, tem alguma coisa errada ali internamente do módulo, porque a gente já testou o aterramento do módulo, está ok. O que falta mesmo é apenas o sinal para aterrar o sinal da sonda, né? Então, que esse sinal vem do módulo. E eu vou mostrar no esquema elétrico para vocês entenderem até melhor ali usando o Dr. E. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, com o Dr. E. a gente consegue mostrar aqui para vocês, tá vendo? Esse aqui é o terra que eu falei para vocês, que vai para o fio cinza lá na sonda, né? Olha aí, o Dr. E. tem todas as informações, né? Então, aqui a gente consegue ver o símbolo do aterramento. E quem manda o sinal de terra é o módulo, que é o que está acontecendo ali. O módulo não está mandando. E, às vezes, manda, mas cai o sinal. Então, provavelmente, alguma coisa na alguma placa eletrônica. O sinal da sonda, né? Que é esse daqui, que eu falei para vocês, o fio preto, né? Aqui temos um outro sinal, que é um sinal negativo para fazer o aquecimento da sonda. Então, chega um positivo direto naqueles fios brancos que vocês viram, né? Que é o sinal que eu falei para vocês, que é o aquecimento da sonda. Chega um positivo direto e um negativo pulsante, que é o sinal PWM. Por isso que a sonda é planar, tá? Verificamos também se o módulo estava totalmente com o aterramento perfeito, né? Então, a gente verificou todas as saídas do módulo que faz o aterramento perfeito. Então, a gente já viu que o defeito realmente está aqui no módulo, né? E uma outra dica, pessoal. Você está mexendo com sonda landa, você tem que ter a chave correta para remover a sonda, tá? Você pode colocar uma chave qualquer aqui, ó. Você vai acabar amassando escapamento, essa proteção. A gente pega um monte aqui, está tudo amassado. Porque a sonda, se vocês veem, está encaixada lá, né? E aí, se você não tem a chave correta para remover a sonda, você vai estragar, às vezes, o chicote. Você vai estragar a própria sonda, né? Que é uma peça sensível, né? Então, aqui a gente tem um joguinho de chaves para fazer a remoção da sonda lambda com vários conectores diferentes aqui, né? Vários encaixes, na verdade. Para cada tipo de local, né? Se você está entrando ali por trás, você não consegue colocar uma chave dessa daqui, ó. Ali atrás, porque não tem acesso, o que você faz? Você tem esse outro modelinho aqui, ó. Está vendo, ó? Que tem o lugar aqui para encaixar o chicote. Nesse carro aqui, eu usei esse modelo, né? Tem o encaixe do chicote aqui na lateral. E aí, você encaixa, ó pessoal. Olha que beleza. E já faz a remoção da sonda. Isso aqui é um jogo de chave da Tramontina Pro, né? Que é para profissional, galera. É um jogo muito bom. Pega todos os carros aí e tudo que é dificuldade para remover a sonda, você tendo um joguinho desse aqui, você vai tirar de letra, tá? Não vai estragar uma peça porque você não tem a ferramenta correta, né? E outra coisa que a gente descobriu nesse carro, pessoal. O cliente está relatando que o carro está sumindo água, né? Está subindo um nível ali, jogando água para fora. Ah, quem quiser saber, a sonda que a gente estava usando aqui é uma do Corsa. É uma sonda da Gauss, tá? A gente sempre tem um estoquezinho de sonda aqui, porque é uma peça que a gente sempre está trocando aí. E é uma marca que eu gosto bastante, tá? E aqui, pessoal, a gente está fazendo o teste aqui, ó. O cilindro e a gente vai ver o nível aqui da água subir, pessoal. Estou jogando o ar comprimido aqui para dentro, né? Com o nosso teste de pressão e vazão. E olha o que a gente descobriu aí. Eu vou abrir aqui, vocês vão ver, galera, ó. Olha o nível da água, ó. Vou abrir tudo aqui, ó. O nível começa a subir, olha lá, ó. Aos pouquinhos, olha lá, ó. Já vai começar a derramar. Vamos fechar aqui para não derramar no chão. Está vendo, pessoal? Outra coisa que a gente descobriu, né? Já fizeram a substituição do radiador aqui. Já mexeram com algumas coisas. Mas, infelizmente, a junta do cabeçote aí está queimada. E a gente vai passar para o cliente isso aí também. E aqui, pessoal, removemos o cabeçote. Olha a situação do sistema de arrefecimento, né? Olha a ferrugem, galera. Vou mostrar o cabeçote aqui no chão. Olha aí a situação, né? E olha aqui o que estragou o cabeçote, né? Por que o carro estava super aquecendo e queimou a junta. Cadê as pás da bomba d'água, galera? Sumiu, ó. Olha só. Ficou uma faquinha aqui. Olha aí o que estragou, né? Às vezes o pessoal troca a correia dentada e esquece de dar uma verificada na bomba d'água, né? Quer economizar e acaba trocando só o kit de correia, não troca a bomba d'água junto. Para aproveitar a mão de obra, já está desmontando tudo ali, né? Olha aí. Não tem mais essa bomba pelo jeito original, galera. Para não ter nenhuma pazinha aqui, nada. Situação feia demais, né? Olha aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram. Sempre tem novidades lá no Instagram. E siga a gente lá também no mundo dos mecânicos automotivos. E nós também temos um curso de mecânico agora para iniciantes. Se você quiser saber mais informações, entre em contato pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho